Feijão com arroz Feijão com arroz Feijão com arroz Feijão com arroz O russo gosta muito de chastique O alemão comenta o sol de pernil Pro francês o fico é terrestre O judeu qualquer que me servisse O americano gosta de cachorro quente O turco pelo quibe tem amor Por isso eu vos digo minha gente A nossa é que é a maior É o feijão com arroz Feijão com arroz Essa aqui comida saborosa Feita por uma manha mais gostosa Inventada por um brasileiro É famosa no estrangeiro O luxo do nosso marmiteiro Então numa reunião da mão bonita Não falta nem na mesa de um gringo Em casa tudo é tão limpinho Pois é mesmo feijãozinho Feita por uma manha com carinho É o feijão com arroz Feijão com arroz Feijão com arroz